Olá a todos! Hoje a nossa moto é uma scooter, muito fácil de conduzir e bem prática como devem ser todas as automáticas. Esta é então uma SIM, a marca de Taiwan bem conhecida pela sua excelente relação preço-qualidade e esta Joyride 300 não é exceção, mas vamos conhecê-la melhor. Desde que entrou no nosso mercado, a SIM juntou logo muitos novos utilizadores entre as duas rodas, principalmente com as suas scooters de baixa cilindrada, bem equipadas e com preço acessível. A GTS 125 vendeu que nem penzinhos quentes, mas hoje em dia são muitas as propostas da marca, para todos os gostos e bolsas. Acima dos 125 cm³, esta Joyride 300 é a automática mais barata ou menos premium, mas não é por isso que deixa de ser menos interessante. Em termos de motorização, vem equipada com um monocilíndrico de refrigeração líquida, que debita 25,8 cv de potência. Não parece muito, mas os 10 cv que tem a mais, face às 125 mais potentes do mercado, fazem toda a diferença no momento do arranque e quando é preciso ultrapassar. Uma das particularidades desta scooter é o facto de possuir um estrado plano para os pés. Isto facilita bastante o momento de entrada e de saída do modelo e também a colocação de uma mochila ou de um saco aqui junto aos pés, o que nem sempre é possível numa scooter deste segmento. Só falta mesmo um gancho para prender aqui um saco. Debaixo do assento, o local é bom, pois podemos guardar um capacete integral e ainda sobra bastante espaço. O motor apresenta as características tradicionais no segmento, o mesmo se passando com a ciclística, onde encontramos uma forquilha convencional na frente, com a particularidade de estar coberta por folos de borracha. Na traseira encontramos um duplo amarecedor com regulação na pré-carga da mola e existe um travão disco em cada eixo, sendo as rodas de 15 e 14 polegadas, à frente e atrás respectivamente. A travagem cumpre bem a sua tarefa em termos de potência e notar-te as manetes, mesmo se estas não têm regulação e ficam ligeiramente longe dos punhos, o que pode atrapalhar os menos perientes ou os que têm simplesmente mãos mais pequenas. O assento está colocado numa posição acessível e a posição de condição é boa, num conjunto estreito e com boa proteção aerodinâmica, em que apenas os ombros ficam algo expostos ao vento. Quanto ao passageiro, segue de forma confortável, através de um bom assento e com uma boa posição das pernas. Ainda em termos de equipamento dizer que a ignição é keyless e funciona bem, a instrumentação é atrativa, no entanto não tem computador de bordo e aqui o para-brisas é ajustável, mas somente com ferramenta. Encontramos ainda uma porta USB e a iluminação é full-end. Dinamicamente, tudo funciona bastante bem nesta CIP. Como já dissemos, é uma scooter muito prática de utilizar e o facto de possuir um estrado plano para os pés irá beneficiar até o público feminino, que pretende conduzir de saia ou vestido. O motor oferece acelerações bem fortes, com ligeiras vibrações ao arrancar, pois desaparecem. E só a partir dos 100 km por hora é que se nota o motor a responder de forma menos viva, assegurando ainda assim uma velocidade máxima a rondar os 140 km por hora, ou um pouco mais em descida. Os consumos médios, medidos na bomba, pois a Joyride não possui computador de bordo, rondaram os 3,6 litros aos 100. E em termos dinâmicos, as únicas queixas, vão para o comportamento dos amorteços de traseiros em mau piso, deixando a scooter muito saltitona. Em asfalto bom piso, tudo funciona bem. E o facto de termos plataforma plana para os pés, nem retira estabilidade ao conjunto em termos do quadro, com uma boa rigidez e pneus CST, que, pelo menos a C, oferecem uma boa aderência. Os faróis dianteiros e traseiros, com tecnologia LED, são bonitos e garantem uma boa iluminação. E assim é verdade que, em termos estéticos, esta Joyride não é apaixonante. Na prática, é uma boa scooter e possui todas as características que gostamos de apreciar num veículo deste segmento. E ainda não falámos da garantia. Com um preço semelhante a uma 125 e com 5 anos de garantia, esta Joyride 300 não é uma scooter premium, mas possui boa qualidade e a dinâmica não desilude. É uma scooter bem ajustada para quem precisa de um veículo acessível e fácil de conduzir, e pelas prestações, também já permite bons passeios ao fim de semana. Nós hoje ficamos por aqui, mas já sabem, continuem a acompanhar-nos, como sempre, em motociclismo.pt. E até à próxima! Legenda Adriana Zanotto